Olá gente, a paz do Senhor! Aqui quem está falando é a Priscila Cavalcante. Hoje eu tenho algo de Deus para te entregar. Antes eu quero estar tendo a honra de estar lendo esse versículo para vocês. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Versículo 11. Quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Este vídeo é um vídeo bastante diferente, que eu costumo estar gravando, mas com a permissão do Senhor, eu tenho algo da parte dele para te entregar. Um alerta para todos aqueles que crê no nome de Jesus. Em secreto, orando ao Senhor, eu estava no meu quarto quando o Espírito Santo do Senhor começou a clamar no meu coração para que eu pudesse buscar por mais revelações da parte do Senhor. E quando eu estava de joelhos dobrados, eu comecei a suar, comecei a sentir uma presença de alguém dentro do meu quarto. E naquela mesma hora, o Espírito Santo do Senhor começava a falar comigo, eu vou te dar uma visão para você estar alertando o meu povo. A primeira visão que eu tive foi quando eu ouvi a voz do Todo-Poderoso dizendo comigo, Pregue o meu evangelho, pregue sobre a minha salvação, pregue sobre arrependimento, pregue sobre deixar abandonar o pecado, pregue sobre santificação, pregue sobre o arrebatamento, pregue sobre os fins dos tempos, porque em breve eu estou voltando. E naquela mesma hora que o Espírito Santo falou comigo, ele me mostrou em visão como eram grandes povos. E naqueles grandes povos existia a separação. Em um lado existiam muitas pessoas, em um outro lado existia um número inferior daquelas pessoas que eram muitas. E eu falava com o Senhor, Senhor o que significa isso? E ele estava falando comigo, veja bem, essas muitas pessoas estão caindo para o inferno, ao caminho que leva para a perdição. E logo eu lembrei quando fala sobre as duas portas, sobre a porta larga e a porta estreita. E desse outro lado são pessoas que tem o seu nome escrito no livro da vida. E quando eu olhei para aquela visão, aquelas pessoas estavam caindo naquele lago de fogo, que eu sei que brevemente já está preparado para Satanás, os seus demônios e todos sobre aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como seu único e eterno salvador. E naquele momento o Senhor falava comigo, pregue o meu evangelho, pregue a verdade. Porque muitos estão aí atrás somente de fama, de aplausos e não tem pregado a minha verdadeira palavra que cura, que liberta, que restaura. E muitos pregadores tem tirado o seu sermão sobre o arrebatamento, porque é uma mensagem que talvez não dá ibope, uma mensagem a qual não vai ter muita agenda. Mas o Senhor está falando comigo para passar essa mensagem para você. Pregue arrependimento, não importa se você não vai pregar mais naquela igreja, não importa se você vai pregar naquele lugar. A verdade é, pregue sobre o abandono do pecado, pregue contra o adultério, pregue contra a fornicação, porque ainda é pecado um namoro escandaloso, aonde o namorado passa a mão na namorada, isso é fornicação. Pregue contra a pornografia, pregue sobre todas as práticas carnais, mudanismo, porque em breve Jesus está voltando. Pregue sobre arrependimento. E passando alguns tempos, depois, logo após de uma semana, eu estava no meio da rua e comecei a ter visões reais. Quando eu olhava para pessoas, o Senhor falava comigo, pregue o meu evangelho, porque tem pessoas que estão indo para o inferno a cada dia mais, estão andando no passo largo, que estão levando ela para o inferno, para o lago de fogo. E quando eu estava na rua, ao invés de eu ver as pessoas andando, eu estava vendo elas sendo guiadas para um grande abismo. Então, eu e você devemos pregar o evangelho, não é em outra hora, é agora. É agora que a igreja do Senhor tem que se despertar, porque Jesus está voltando. E depois de uma semana, mais uma vez, eu estava no meu secreto com o Senhor. E nessa visão, o Espírito do Senhor me levava a um lugar muito grande. A um lugar muito grande, que cabia muitas pessoas. Eu via muitas pessoas de raças, muitas pessoas de nações. Eu via pessoas que eram da Coreia, eu via pessoas que eram da África. Eu via pessoas que são indianas, que aceitaram Jesus como seu único Salvador. E eles começavam a dizer, olha quem está vindo. E quando eu olhava para o meu lado, eu via como fosse um ser. Um ser que era Jesus de Nazaré, aleluia. E Jesus estava vindo com a grande multidão. E eu escutava voz de antes que dizia, esses são todos aqueles que prevaleceram nas grandes tribulações. São também a minha igreja. E são também todos aqueles que não negaram o meu nome na grande tribulação. E quando eu olhava para Jesus, eu via como ele fazia esse sinal. Vamos, se junte igreja. Vamos, chegou a hora de esmargar a cabeça de Satanás, aquele que vos enganava. Porque ele será lançado eternamente no lago de fogo. E quando aquele povo se reunia, levantava-se um grande exército. E nessa visão, eu via pessoas marchando. E Jesus dizendo, eu estou voltando, estou voltando. Os meus dias já estão se findando. E aqui, esse versículo que eu li, bate com o que Jesus disse para mim nessa visão. Venha, é tempo de santificar. Não é tempo mais de viver na imundiça. Não é tempo mais de viver fora da minha presença. Porque eu estou voltando. Os dias estão se findando. E Jesus está levantando um grande exército. E quando eu acordei naquela visão, Jesus falava comigo, Diga para a minha igreja, Que eu quero levantar um grande exército. Antes que venha a grande tribulação. Talvez você está vivendo uma vida de pecado. O Senhor manda te dizer, se arrependa. E quanto é tempo. Você que até mesmo está dentro da igreja. Está vivendo em prática do pecado. O Senhor está dizendo, se arrependa. Você que até mesmo prega, que você canta. Você não conhece, você não tem mais intimidade com o seu noivo. Jesus está dizendo, eu conto com você. Mas vazio, você não tem como anunciar minha mensagem. Volte a orar. Volte a jejuar. Volte a interceder pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Você está vendo esta praga que está se alastando no mundo inteiro. Este vírus que já tem matado. Que está assustando muitos cristões. O Senhor manda dizer que é apenas o começo de uma grande tribulação. Porque o fim está se aproximando. Mas somente aqueles que são fiéis ao Senhor. Ele estará dando a guarda. E ele estará levando para o arrebatamento. Então eu encerro esse vídeo te perguntando. Será que você faz parte desse exército? Ou será que você está dentro da sua casa, assustado, sem clamar? O Senhor manda te dizer. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Então anuncie o evangelho, seja onde for. Fale do amor de Cristo, enquanto é tempo. Salve a sua família do lago de fogo. Porque é um lago de fogo a qual o verme nunca morre. E não queira ir para lá. Assim como o reino de Jesus será eterno. O lago de fogo também será eterno. Portanto, vigiai e orai. Para que quando Jesus vir buscar a sua igreja, você não pode estar desapercebido. Igreja, desperta. Levanta. Hoje é tempo de levantar. Volte para as leituras bíblicas. E medite. E pratique acima de tudo. E volte a ter um encontro com o noivo. Buscai primeiro o reino do céu. E as suas justiças e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os dias estão sendo abreviados. Os dias estão se findando. O anticristo será levantado. E é apenas um sinal que Jesus está voltando. As pestes estão aumentando. As mortes, as fome, as guerras. Muitas tribulações ainda há de vir. É somente o começo. No ano de 2019, o Senhor falava comigo que no ano de 2020, muitas pessoas pensavam que seria um ano fácil. Mas seria um ano de provação. Ai meu Deus. Glória a Deus. Eu estou me arrupiando toda aqui neste momento. Meu corpo está tremendo. E o Senhor falava comigo assim. Não. O ano de 2020 será o tempo de provação. Porque é na provação que eu reconheço. Que eu sei quem é cristão de verdade. E não vai ser diferente. Nesse ano de 2020, acontecerá muitas coisas. Mas não se assuste. Porque é somente o fim. Eu encerro dizendo. Se prepara. Jesus. Ele está voltando. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Para que outras pessoas também possam ser. Que possa ser abençoada. Edificada através deste vídeo. O meu corpo está tremendo. Porque eu sei. Que as palavras que saíram da minha boca. Foi diretamente do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. A minha vida. E que Deus nos ajude. A ser fiel até o fim. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado.